Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Eis, por bem, a partir do Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2040 de hoje. Quarta-feira, 25 de julho de 2012, vamos lá na chefe. Atentado contra a pacificação. O BAP tomou o alemão. Pega o ladrão. Você vai saber a respeito das comparações entre Londres e Rio de Janeiro. Essas outras notícias de capítulo de dia, você vai saber, junto com as notícias do site O Fuxico e com a Piadinha no dia, ok? Gratis hoje, guia de TV da Olimpíada, um roteiro completo para acompanhar os Jogos de Londres. Faça o seu jornaleiro. E mais, promoção arte do dia, ou seja, a noite, né? Começa o domínio, com dois copos da coleção. Robins exclusivos. Então, se você for pagando dois e noventa, você receberá dois copos. Yes? E... O Jornal André Amorim, começa. Agarra. Estas outras notícias de um próximo episódio, o One Life, o Jornal André Amorim, já está lá pra você. Contra o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custou R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Hidra mais. 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 Fui pra se trocar ali mesmo e teve maior cuidado pra não mostrar demais, se tiver câmera embaixo do débio vou ter problemas. Muita calma nessa hora, Liliko. Leandro e Nicole acompanhavam a seneção Wei em silêncio. Depois as três pel mãos foram juntas pra parte de dentro da casa. Filho de Carlos Alberto de Nóbrega, sai da cadeia. Maurício de Nóbrega foi preso por não pagar a preenção da filha. O dentista Maurício de Nóbrega, filho de Carlos Alberto de Nóbrega, ganhou a Liberdade Na última segunda-feira, dia 9, em São Paulo O dentista saia preso há 23 dias Acusado de não pagar uma dívida De pensão da filha mais velha Maurício poderia ter ganhado a liberdade antes Se tivesse aceitado que seu pai pagasse sua dívida Mas eu prefiro esperar por um acordo na justiça Em entrevista ao programa Muito Mais da Band Maurício revelou que a sua liberdade Foi concedida pelo juiz Que considerou o fato de que o dentista Era o único provedor na família O juiz viu que ela era o único provedor E que se passasse mais de 30 dias preso Poderia perder o meu emprego E com isso não teria como sustentar minhas filhas Mas graças a Deus ele viu o que era certo E concedeu a liberdade Fui tratado como um bandido E os bandidos de verdade são seus na rua Declarou o dentista O dentista revelou que não vê a filha mais velha Desde quando foi preso E que está esperando o menino a retornar de uma viagem com a mãe Para ter uma conversa séria E a explicar tudo o que aconteceu Vou sentar e conversar com ela Dizer que eu nunca abandonei ela Finalizou Carminha desmascar a Nina Mas não faz a menina Brasil bater recorde de Ibope A atração marcou 40.5 e liderou O capítulo de A Menina Brasil Exibido na noite de quinta-feira de 19 Bombou a audiência da Globo A emissora marcou 40.5 Liberando a segunda prévia do Ibope na Grande São Paulo O Cher, que é o número de aparelhos ligados Foi 68% Apesar do ótimo índice O capítulo no qual Garminha, Adriano States Descobre que Nina, Deborah Talabella É a sua eventiada Rita Não ultrapassou o recorde da trama Que foi de 43 pontos da capital paulista E 51 no Rio de Janeiro Desde que ela veste o triângulo Dia 26 de março Na mesma faixa de horário Assim ficou o ranking de audiência Que as concorrentes SBT 5,3 Record 4,9 Band 1,5 Cultura 1,2 E RedeTV 1 ponto Dose referência à feição prévia do Ibope Cada ponto equivale a 60 mil Domicícios na Grande São Paulo Os índices consolidados Podem sofrer uma pequena variação Para mais ou para menos Avenida Brasil Nina dá a volta por cima E escraviza Carminha na mansão As tentativas de Carminha E matar a isenteada Dão errado A trama de Avenida Brasil Na Globo vai esquentar Ainda mais nos próximos capítulos E finalmente chegará lá Da textual a vingança de Nina Deborah Talabella Contra Carminha Adirando os textos Como o Fuxico já contou A vilã manda a Lúcio Emiliano D'Agra Trancar Nina No mausoléu de um cemitério E ela passa contra indeterminado Mas o lado se arrepende Antes da cozinhar morrer sufocada Lúcio tinha a moça do local Só que a partida E a raiva da chefe Pela ir de madrasta aumenta E ela arma toda a sua vingança Com requinte E todos os detalhes Para isso Nina vai contar com a ajuda De um batalhão janins Formado por Lucinda Ferraros Begônia Carol Abras Santiago Juca de Oliveira E Janaína Cláudia Missura Todos eles ajudam Nina A armar sua volta Em grande estilo Depois de ficar aberta a morte Graças da vilã Nina reaparece Do antes do casamento De Rony Emiliano D'Agra E Suelio Isis Alverde E quase mata Carminha de susto A Mejera Vai ficar tão atondada Contudo Que sofrerá um susto Nervoso Tussão passa férias Com a família Em cada filho Será avisado Do estado da esposa E retornará correndo Mas quando chega Nina com a mãe Oh cara de anjo De Carminha Não está bem Isso oferece Para cuidar da Mejera Mas a partir daí Nina começa a dar as caras E mostrar para a Carminha As provas Que reuniu contra ela A vilã então Veio escravo de Nina Na mansão E faz tudo o que ela manda Dá aumento Para os empregados E ainda tem Servir a chefe de cozinha Quando se fosse uma empregada Nina também faz Toda a família Acreditar que Carminha Está louca E Tussão Até proíbe a mulher Sair de casa De acordo com a revista Tititi Ao provar que sabe Que Carminha e Max São amantes Nina obrigará a vilã A tratar a Agatha Ana Carolina De forma carinhosa E ainda manda A mesma abraça A convencer Tufão De desistir de financiar A agência de Max Sem aguentar a pressão Carminha se encontra Com Max às escondidas Ela contará O horror que está passando E pedirá que ele Acabe com a vida da garota Ao voltar para a mansão A Mejera de A Que tem vontade De comer peixe E manda a Nina Ir ao mercado De frutos do mar Para comprar o que precisa Quando chegou ao local A chefe é surpreendida Por Max Que é obrigada A entrar na lancha Ela hesita Mas o mau caráter Insiste e diz Você não disse Que são os parceiros Então não tem nada A temer E ironiza Já em alto mar Max joga o celular De Nina no mar Mostrando que Fala o mesmo com a moça Já que não concorda Com o juízo Que ela está fazendo Com Carminha Nina então Diz a ela Que deixou as provas Que coletou com várias pessoas E se algo Lhe acontecer Carminha será incriminada Mas é quando Fala em Grana que a cozinheira Convence o malandro A desistir do crime Ela conta a Max Que tem 800 mil reais E que vai dar tudo a ele A cozinheira então Volta para a moção Triunfal Para desespero de Carminha E agora a última Do Jornal André Molim Jornal André Molim Jornal cheio de notícias Até o fim Ex-RBD Cristiano Chavez Sofre acidente de carro O cantor e ator mexicano Teve uma péssima semana O ator e cantor mexicano Cristiano Chavez Sofreu um acidente de carro Na sexta-feira Dia 6 Mas avisou Aos seus seguidores Através das redes sociais Que se encontrava bem Apesar dos fortes dois Que sentiam o corpo Bateu atrás do meu carro Bateu atrás do meu carro E agora não suporta O dono pescoço Escreveu Cristiano Lamentando a complicada semana Que estava tendo Em termos de saúde Apenas um dia antes O cantor sofreu Uma severa intoxicação alimentar Que o levou até o hospital Por causa das crises de febre E vômito Há alguns dias O artista juvenil Apresentou no México Seu novo DVD E CD Essencial Acompanhado de Maite Perone Não Maite Perone Ana Victoria E Mane de la Parra E Mane de la Parra Muito bem Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência Jornal Antrimonio Edição 2040 De hoje Quarta-feira Dia 25 de agosto 25 de julho de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia A tua vida Abençoada A gente vai ficar contigo Assim é Abba Pai igt vento A ponte Ame 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL